3 candidaturas ao governo do estado e a presidência da república e as similaridades Amigo ouvinte, amigo internauta, vou fazer aqui uma comparação A disputa para a presidência da república e a disputa para o governo do estado Tanto lá como cá, três nomes estão se destacando, despontando nas pesquisas E eu vou me ater aos últimos números das últimas pesquisas dos dois casos Para a presidência da república, Dilma, pelos números, ganha no primeiro turno Ela está com 36, 38 na última, já teve mais, já teve menos, mas está aí, beirando 38, 40 Em segundo lugar vem Aécio Neves, que já teve 17, foi subindo para 19, já teve 25, está com 23 E Eduardo Campos, que já teve 5, 4, 9 na última pesquisa Somando os pequenos Aécio e Campos, Dilma ainda ganha no primeiro turno de forma apertada Na próxima terça-feira vai começar o guia eleitoral Há quem diga que aí é quando a campanha começa para valer No rádio e na televisão, nós vamos receber as mensagens No caso pontual da presidência da república Há uma coisa que tem que levar em consideração Então, o tempo, Dilma vai ter acima de 11 Aécio deve ter em torno de 4 e pouco E Eduardo Campos, 2 e pouco Ou seja, Dilma dá de lamban Lambança É tempo sobrado Ela tem quase o triplo de Aécio Várias vezes o de Campos Ou seja, isso é muito importante Tanto para o rádio como para a televisão Agora vamos transportar essa situação dessas três candidaturas aqui para Paraíba É o caso de Cássio Ricardo E Vital Há diferenças Temos diferenças Cássio já rompeu os 40 pontos Aparece com 43, 45 Dependendo do instituto e da pesquisa Ricardo vem em segundo Um pouco melhor do que Aécio Já chegou a 27, tem 25 E a diferença aqui é que Vital Não tem os nove pontos que tem lá para a presidência Eduardo Campos Está entre 5 e 4,5 Ainda muito ruim seu desempenho Mas somados Os pontos que Se apresentam nas últimas pesquisas na Paraíba Cássio vence também no primeiro turno E aí eu vou remontar o mesmo A mesma projeção O guia eleitoral No caso aqui da Paraíba Cássio vai ter o melhor tempo E é um tempo que não é igual ao de Dilma Mas é um tempo vantajoso Que devemos estar divulgando esse tempo Pontualmente Eu acho que essa semana O TRE deve liberar Mas será um tempo muito bom Quase que o dobro De Ricardo Coutinho Ou até um pouco mais Já Ricardo Teve uma felicidade Que foi conseguir o PT Que agrega um bom tempo Para o seu guia Ruim mesmo é a situação de Vital Está em último lugar E perdeu o PT com um bom tempo E vai ficar solteiro com o tempo do PMDB Bem pequeno Ou seja Tanto para a presidência da república Como para o governo do estado Há uma certa similaridade Um candidato folgado na frente Que bate os dois segundos colocados Juntado com os outros pequenos Vencendo no primeiro turno No caso de Dilma O tempo que Dilma vai ter É bem maior do que o de Cássio Agora É vantagem que ele já leva A vantagem que eu me refiro É que vai ter Já parte na frente Nas pesquisas E tem um tempo de guia Maior do que o seu concorrente imediato Que é Ricardo Coutinho Mas alguém pode perguntar Mas Guterbeck Isso é Ponto fechado? Quem tem essa vantagem se mantém? Quem tem Quem está atrás fica atrás? Quem tem mais tempo leva mais vantagem? Obviamente que leva mais vantagem Mas isso não quer dizer Que a coisa está sacramentada Já houve caso de candidato Com menor tempo Conseguir um guia Com melhor qualidade E passar a mensagem Com mais firmeza E suplantar O que estava na frente Temos vários casos E isso tanto vale Para a presidência da república Que não é difícil Que um Eduardo Campos Com um tempo pequeno Consiga suplantar a Aécio Ou a Aécio Consiga encostar em Dilma Aqui também Nada impede De até Vital Brigar pelo segundo lugar Com o Ricardo E que o Ricardo possa Tendo um bom guia eleitoral Chegar perto de Castro Tudo é possível Há uma outra coisa Que será determinante Mais na frente Depois do guia eleitoral São os debates Os debates da reta final Esses exercem um papel definitivo E importante Que pode mudar O rumo de uma campanha Portanto O cenário é esse Há uma similaridade Entre Dilma Aécio E Campos Cássio Ricardo E Vital Com certas distâncias E diferenças Mas esse panorama Eu apresento Para que na próxima semana Quando começar o guia eleitoral Que deve ser na terça A gente possa já analisar O desempenho desses candidatos Se eles contrataram Os bons marqueteiros Para fazer guias eleitorais Que surpreendam o eleitor Que seduzam o eleitor Que a mensagem Chegue ao eleitor Tem também o desempenho Do candidato O candidato tem que ser simpático Tem que ser competente Passando a mensagem E acima de tudo Passar a verdade No rádio E na televisão É aguardar Para ver o que vem por aí Pelo sim Pelo não Esta é a minha opinião